Já é 4 da manhã, eu ainda tô aqui Com essa maldade na cama que quer me iludir Essa garota é um perigo, ponto fraco E se licor fez ela se abrir E aí, sem maldade, que eu pedi pra todo mundo levantar as duas mãos pro alto Virar melhor energia, sério, sério, sincero Vai lá, vai lá E eu não lavar minha lança e nem tirar o pó da estante Minha mãe me arranca o quê? Sante! Tô pronto pra matar, tô pronto pra degolar Enquanto o beat toca, eu vou matar esse MC Baroca, sabe o que acontece nessa navalha? Ter de avacalha, sem barranco, tem MC nessa batalha Nada a ver mesmo o que cê falou Acho que o rei AP, parceiro, não demonstrou Cê tá ligado? Eu vou na fé Não é baroca, é biroca Só que eu sou das antigas em rua, você não é Você disse que é piroca Na verdade você é o popoca Porque você é um pipoca Não é piroca Esse cara gosta de pipoca E vem seu Nutella Quer falar de pipoca? Cê trouxe sua panela? Acho que não Na sessão, tem que mostrar pra nova geração Que isso aí é mó papão Não é mó papão Porque esse MC aqui fica de papinho Sabe o que acontece com esse menininho? Eu trouxe um milho Me chame de Tique Liro É o Tique Liro pra frente Ele é do diabo diferente E cê pode crer já no acanho Realmente você tá de papinho Porque cê tem nem o tamanho Proceder, eu faço freestyle Hoje cê pode entender Hoje cê vai morrer Não fez RAP Com a metade do tamanho Eu sou mais homem que você Acho que não Você só provou que é um anão Reivoso, raivoso Na batida sessão Tá sozinho, só aguenta mesmo com seis irmão Não aguento com seis irmão Sabe o que acontece nessa improvisação Faço freestyle Hoje cê vai se fuder Eu sou o que se me bater O meu irmão vai bater em você Não, não, não Na batida e bom na levada Só que agora, parceiro, é a sua última temporada E é desse jeito, você já mandou não Você não é o suco de fruta, amigo Cê perdeu o astral Essa batalha foi chave, hein? Barulho pra essa batalha, então Eu vou pular votação, certo? Ordem de rimas, quem achou que meu mano Dereck foi de superior? Faça muito barulho Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pro meu mano da Wii Na Wii, por vocês, uma série tudo que vai Machinha Nós é cachorro vira-lata, nós mija no hidrante, o que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Viva aí, do UO! Você é o Chris? Mano, não é o Chris Rock? Vai ficar famo Chris, quando trombar o Dreadlock. Independente é o Chris, já tem que o refrão do Christian e Ralph, Já eu tô no elemento, só 9 estentos. Pode me chamar de Tony Hawk. Tony Hawk, eu sou tipo um machado, eu sou Toma, Hulk, Nos estendeu, por isso que você morreu Nossa cara é um fico, eu sou o Tony Hawk Sabe o que acontece? Provisação SMC vai parar no chão Plata o freestyle, entretanto, de Ralph Eu sou o jogador no meio de campo Mas eu que falei tinha era o Tony Hawk Na batida você se fudeu Mas agora eu entendi, isso aqui não é um espelho Mas esse pela saco tá querendo ser eu Independente, você pode crer e você é triste Acho que você não persiste Minha rima é diferente, sou, é verdadeiro Brasileiro, Bob, Born e Christy Não, eu nunca quis ser você Porque você é um cara que era foda no passado Mas hoje não faz o tal R.A.B Porque faço verso pesado e improvisado Se eu fosse você eu terminaria Velho com dread feio, brocha e frustrado Olha só, que bagulho feio É um brocha, é um brocha Esse menor deve ser fiscal do pau alheio Minha rima é diferente Tá preocupado com arruga no meu rosto? Eu tô aqui pro merecimento Vivo com felicidade, parceiro A vida sem desgosto Mas você não manda o seu ataque Que foi em cima do suporte Você não foco na punch Você acha que você é um adversário forte Porque você não tem realidade Você não teve a sagacidade O ano de batalha é nome da cidade Você nunca foi o MC de verdade Ah não, acho que não Acho que você é um covarde É que você tem um foco na punch e na técnica, amigo Eu aprendi em viver na liberdade Estilo livre, a rima vive A sua, parceiro, é horrível Olha só a licença poética Eu acho ouro que eu sou um horíveis Você pode ser um horíveis Eu sou um deus, então me chame de Osiris Porque a minha rima está dos pilares Mas eu não sou um pires Sabe qual que é a diferença, parceiro? Você não é ligeiro, sua rima nativa Você quer dizer, a liberdade e falta de qualidade É o que te priva É isso, não se manifestaram, vamos votar É isso, procura a votação, certo? Por nem de rimas Quem achou que meu mano na Ui foi superior? Faz muito barulho Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos, puderem que... Com vocês, na Ui, próxima fase Barulhos, puderem que aí o moleque Toma de Barulhos